Bom, 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 opa, voltei, hehehe, criançada, agora vai, eu vou tomar uma surra porque o estilo do Ruggies, sei lá qual o nome dele, me esqueci, é fogo, ele é um humano, humanos dão sempre mais trabalho até em jogo, e vai ser foda mesmo. Mas eu, não tenho uma ideia, mas vamos ganhar um level, tá, vamos ganhar um level, vamos fazer aquele farm gostoso, até porque dá, dá xiii, dá xiii, eu acho que aquele, o devil, ele tem uma fraqueza, que é, sei lá, Deixa eu mudar aqui, 58, 58, sem débio, sem corrido débio, ou melhor, em caramba, débio, débio, Que é, o episódio, esse é o foco do episódio, mesmo, do 38, né. Ai caramba, débio. Eu tenho que liberar o som do jogo, né, mas, a minha voz fica toda cagada, já tá cagada, então, depois, depois, daqui a pouco, do 40 eu libero. Deixa eu dar um negócio, 5 horas, 5 horinhas de gameplay, mas não é tão demorado se você botar na ponta do lápis. Essa é a parte legal, eu vou, eu tô de full mint, cara, deixa eu trocar essa minha armadura, pra estil, eu acho que é mais apropriada, eu acho. Pode ser que não. Pode ser que não. Oh, eu tô precisando de água, então. Eu tô precisando de água, então. Ele vai ter que deitar nesses próximos 10 minutos Tá calor, eu vou acabar tendo que buscar lá mais hora Mas acho que eu... É, acho que eu tenho que evitar tomar dor Eu acho que eu posso pegar ele numa tática Tem uma arma contra ele que eu posso usar mais ou menos Que é essa daqui, ó E a faquinha Vou encher ele de faquinha Bem, amigão, tu já sei como é que funciona Truth, eu já sabes Generi neutri Agora tu não vai dar TP, né? Puta Ah, cara, o cara não vai dar TP Então vai... Vai lutar, hein, fio Aí Se não der TP A bala come Se não der TP A bala come Caralho O cara Eu fiz o impossível De boa Passar aquela porra ali Sem tomar dano Caralho Respeita, ó Pai Eu não quero... Fio Pai 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 Deixa 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 É,pa Pai é foda né ai é foda essa é a fraqueza dele você deixa ele correr e fica ele é easy, ele é easy, muito easy ele é easy, muito easy, 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 cara, é easy Mr. Easy Lá da lá da lá da eu vou botar som, não é, cara? Vocês merecem ouvir esse guia e parar de me ouvir. Até eu vou ouvir um pouquinho. Eu acho. E vou te cheirar já. Eu acho que agora eu vou trocar ela por... Pelo código. Eu usei todos os meus itens. Vale. Deixa eu falar aqui. Eu acho que não vou encerrar. Eu acho que estava funcionando mesmo. Eu acho que era realmente que eu digo que era um eu. Eu acho que o meu corpo estava ficando ficando em casa. Eu não sei se eu fossemowo-poir, mas o meu corpo tinha… Não sei se eu fossemoro. Mas eu acho que ele ficaria bem. Então... E aí E aí E aí E aí E aí HA! PAU! NO CU! Caralho! Agora como eu vou sair dessa porra, eu não sei. Caralho. Não, é Mixer, gente. Mixer. Não tá zero. Como eu vou sair daqui? Só espero que tenha vida. Só isso. Quando você descobrir esse bug dele, você ganha... É, não tem... Vida. Foda demais. É, né? Nós tá tudo cheio, né? A cara desboou. Não vai ter como eu sair daqui. Não vai ter como eu ir para cima. Caralho. Já. Olha isso. 9 O IMPOSSÍVEL Caralho Fala demais Até a gente GG GG, GG Esse vídeo foi tão Épico que você perdeu O seu próprio momento GG GG Aten